Fala pessoal, tudo bem? Vitor Fazio aqui, dia prazer comigo hoje. Ainda é janeiro, né? Começa de ano, não tem muito assunto, mas volta e meia aparece algumas declarações interessantes de alguns pilotos, de alguns dirigentes. E hoje a gente teve uma que eu considero bem interessante do Esteban Ocon, falando sobre a disputa dele pela vaga na Mercedes ano passado. Ele equilibrou com o Bottas, passou a maior parte do tempo paga a paga com o finlandês pra ver quem é que ia pra Mercedes. Uma disputa que a gente acompanha bem de perto, realmente era uma indecisão. E no fim das contas, nas palavras do Ocon, acabou que por muito pouco o Bottas foi o escolhido e ele foi preterido. Foi realmente muito apertado e nas palavras do francês, foi uma decisão do Toto Wolff, pessoalmente do Toto Wolff, a favor do Bottas. Enquanto o Ocon, sem vaga na Mercedes, acabou indo pra Renault, onde ele vai formar a dupla com o Ricardo esse ano. Faz pouco tempo, mas enfim, eu lembro muito bem que quando a Mercedes anunciou a decisão de contratar o Bottas, isso deixou muita gente chateada, porque o Bottas é aquilo que a gente sabe, né? Ele é um piloto que, ele é competente, mas ele vai na maior parte das vezes só fazer o feijão com arroz. Ele vai lá, vai fazer umas corridas decentes, vai ter uma corrida realmente boa vez que outra, vai vencer uma corrida vez que outra, mas ele não tem a explosão, o talento pra brigar de igual pra igual com o Hamilton, definitivamente não. Acaba a sensação de que o Ocon era o piloto capaz de tirar o Hamilton da sua zona de conforto. Ele era o piloto que ia chegar lá pra ser impetuoso, pra brigar de igual pra igual, mais ou menos no estilo que a gente viu com o Leclerc contra o Vettel em 2019 na Ferrari. Enfim, não aconteceu e fica claro por que não aconteceu. No fim das contas, a Mercedes, ela não quer um clima de confusão com um piloto bicando o outro, como já aconteceu, por exemplo, com o Hamilton contra o Rosberg. Mas eu quero usar esse vídeo aqui pra dizer que a decisão da Mercedes de contratar, de manter o Bottas, na verdade, e dispensar o Ocon, não é boa somente pra Mercedes. Pode ter sido uma decisão boa também a favor do Ocon. Pode ter sido um caso clássico de que a Mares que vem pra bem. Por que eu digo isso? Não dá pra afirmar que o Ocon ia chegar lá e já ia chegar tocando o terror, pensando naqueles dois anos que ele teve na Força Índia barra Racing Point. O Ocon fez boas atuações, empolgou em determinados momentos, mas vamos lá. Ele terminou as duas temporadas com menos pontos que o Pérez. E assim, o Pérez é um bom piloto? É. É uma boa referência? É. Mas, porra, não dá pra comparar o Pérez com o Hamilton. Se o Ocon tá sofrendo pra terminar corridas na frente do Pérez, quem dirá na frente do Hamilton e numa equipe que ele não conhece, contra um Hamilton que conhece a equipe de dentro pra fora, que tá lá desde 2013. É uma situação completamente diferente, ainda mais com o Hamilton que hoje já é veterano e o Ocon que ainda é muito jovem e ainda tem muito a aprender. Então, quando a gente pensa desse ponto de vista, o Ocon ia estar com a receita perfeita pra passar exatamente pela mesma coisa que o Gasly passou no primeiro semestre do ano passado pela Red Bull. Porque o Gasly chegou lá despreparado, imaginando que ele, na cabeça dele, imaginando que ele ia poder ligar com o Verstappen de igual pra igual, sendo que não podia, era uma ilusão só. E aí aconteceu o que a gente sabe. O Ocon... O Ocon não, perdão. O Gasly foi trucidado pelo Verstappen, sofrendo pra pontuar em algumas corridas, enquanto o Verstappen emplacava atuações perfeitas, memoráveis, como, por exemplo, na Áustria, como, por exemplo, na Alemanha. E aí o resultado foi aquilo que a gente viu. O Gasly saiu completamente fritado da Red Bull, pela porta dos fundos total, voltando pra Toro Rosso, e abrindo caminho pro Albon. A gente percebeu, conforme o Gasly chegou na Toro Rosso, que o Gasly, na verdade, é um bom piloto. O que acontece é que não é fácil ficar de igual pra igual, bater de frente com pilotos que são, de forma inquestionável, do mais alto nível da Fórmula 1. E aí eu falo do Verstappen e do Hamilton, que são dois pilotos que hoje, no meu entendimento, estão lá no mesmo nível de rendimento. Ou seja, existem pilotos excepcionais, existem pilotos bons, e existem, e existe o resto. E aí a gente não sabe ainda se o Ocon é um piloto excepcional ou se é um piloto bom. Quando a gente olha pro Verstappen e pro Eclarek, da nova geração, eu tô falando, a gente entende que esses são pilotos que vão brigar muito na Fórmula 1, que são fora de regra, que vão chegar longe, tem capacidade pra brigar por título. A gente imagina esse futuro, a gente prevê um brigando de igual pra igual com o outro. E a gente não pode afirmar ainda que o Ocon vai estar nesse grupo, que o Ocon tem o talento ao mesmo nível do Verstappen e do Eclarek. É muito cedo pra falar isso, e a gente ainda não viu o Ocon com carro de ponta. O Verstappen, ele tá provando que ele é excepcional desde 2016, quando ele chegou na Red Bull. O Eclarek, ele tá deixando claro que ele é excepcional também, desde o ano passado, quando ele chegou na Ferrari, e já tirou o Vettel por completo da zona de conforto. O Ocon ainda não teve esse ano brigante. O Ocon não conseguiu nem tirar o Pérez da zona de conforto ainda. Então, no fim das contas, essa ida pra Renault deixa o Ocon numa situação boa. Vai ser um ano desafiador, mas vai ser um ano desafiador na medida certa. Porque o Ocon vai chegar lá e ele vai estar cara a cara com o Ricardo, que é um piloto bom. É um piloto muito bom. É um piloto que não tá no nível do Hamilton, não é um piloto claramente ao nível de um campeão mundial, mas ele é um piloto que já venceu corridas e que superou o Hulkenberg, ano passado o Hulkenberg também é um piloto bom. Então, é um desafio na medida certa pro Ocon. Porque é um piloto que vai dificultar muito a vida, mas que é superável. Se o Ocon fizer um trabalho muito bom, uma temporada muito boa, ele tem capacidade pra superar o Ricardo. E mais do que isso, ele vai estar numa Renault que não é uma equipe que tá no centro das atenções. É uma Renault que ainda tá se reconstruindo. E o Ocon, em superando o Ricardo, em conseguindo resultados bons, ele vai ajudar a Renault a se desenvolver mais e também estando menos exposto às críticas do que o Gasly esteve. Por que esse ruim outro âmbito que o Gasly? Quando ele chegou na Red Bull, a gente já tava falando desde o começo que o Gasly ia ter dificuldades contra o Velho Stappen. Que o Gasly ia estar exposto ao risco de ter um carro vencedor e não vencer. Isso não vai acontecer com o Ocon. Porque a gente sabe que é difícil render com a Renault. A Renault não é uma equipe tão boa. Definitivamente não é tão boa quanto as três primeiras. Então, o Ocon, ele vai ter um desafio que ele é capaz de superar e ainda tendo as limitações do carro como uma espécie de escudo. Esse não ia ser o caso na Mercedes. Na Mercedes, ele ia estar contra um desafio muito difícil, que é superar o Hamilton de igual para igual. Coisa que só aconteceu uma vez nos últimos anos, com o Rosberg em 2016. E, provavelmente, sendo exposto, criticado, porque ele ia estar com um carro bom e provavelmente não ia estar vencendo. Porque na Mercedes é assim. O Hamilton vai vencer e, se o Hamilton não tiver em condições de vencer, provavelmente vai ser a Ferrari ou a Red Bull. Com o Bottas, por exemplo, que é um piloto que já está acostumado com a Mercedes, é muito difícil ver ele vencer. Ele vence três, quatro vezes por ano. E isso no ano passado, no ano passado, em que ele esteve muito bem. Quando ele não está bem, aconteceu já de ele passar um ano sem vencer, como foi em 2018. Então, para o Ocon, é delicado. Ia ser delicado. O Ocon, ele ainda tem chance de, no futuro, pilotar por uma equipe de ponta. Talento para isso ele tem. Isso é inegável. Ele mandou muito bem nas categorias de base. A questão é que, para preservar a imagem dele, a carreira dele, coisa que não aconteceu com o Gasly, é mais adequado que ele dê passos de cada vez. Que ele faça uma boa carreira com a Renault, talvez chegar na ponta, na dianteira do pelotão com a Renault, se a Renault acertar a mão um dia, ou se destacando a ponto de chamar a atenção de uma equipe de ponta e já consolidado, aí sim, partir para o embate contra um desses pilotos de ponta, um desses gigantes da fórmula atual. Concordam ou não? Comentem aí embaixo. Sempre legal quando vocês participam. Quando falam coisas boas, quando falam coisas ruins, não é tão bom, mas enfim, elogios e críticas são sempre aceitos também. E é isso. Vamos falando. Daqui duas semanas tem vídeo novo meu. E é isso. Até lá. Tchau. 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 Tchau.